Polícia 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 Apontou uma arma Para a direção Dos policiais militares E disparou Na direção Dos policiais militares Os PNs A legítima defesa Para não serem atingidos E mortos Houve uma troca de tiros Os dois assaltantes Acabaram morrendo Na troca de tiros Ontem Por volta de Oito e meia da noite Em frente a esta residência Do bairro Da Vila Inaiá Os corpos Dos assaltantes já estão no IML, Instituto Médico Legal do Tecnológico Municipal, aqui de Rio Claro, aqui na região da Avenida Saudade. A informação inicial é que, por enquanto, não há identificação do nome desses dois assaltantes. Mas parece que existe já uma novidade agora, na parte da manhã. Os assaltantes já tinham entrado praticamente no carro, o Citroën Flex Prata, ano 2008. No local, os policiais militares apreenderam um revólver Taurus, utilizado pelos assaltantes. Um dos assaltantes tinha cabelo preto crespo e o outro estava vestindo um capuz de cor vermelha. Nesse caso, de roubo contra uma residência que acabou em tragédia ontem à noite, no bairro da Vila Indaiá. E a equipe da TIG, Delegacia de Investigações Gerais, da Polícia Civil, aqui de Rio Claro, está apurando mais informações de um roubo que aconteceu no final de semana em uma empresa do Jardim Santa Teresa. A ocorrência apresentada ontem, três assaltantes, um trio de ladrões armados, invadiram uma empresa do Jardim Santa Teresa, renderam o porteiro de 22 anos de idade, agrediram o porteiro, ameaçaram o porteiro de morte e os ladrões queriam uma pasta, uma pasta com documentos e provavelmente havia dinheiro nessa pasta. Uma câmera de monitoramento acabou filmando todo o esquema e a ação desses assaltantes nessa empresa que fugiram logo em seguida. Mais um roubo. Aconteceu ontem às 17h40 da noite, na rua P4, no bairro do Jardim Conduta, ali é praticamente região da Vila Paulista, e foram três vítimas. A primeira vítima, um homem de 36 anos. A segunda vítima, mais um de 29, e a terceira vítima, um homem de 31 anos. Os três são funcionários de uma empresa de tratamento de esgoto, uma empresa de tratamento de esgoto ambiental. Estavam a serviço dessa empresa quando foram abordados por quatro assaltantes, dois brancos e dois pardos, armados de revólver. Renderam as vítimas e levaram um pouco mais de R$ 87,00 de dinheiro e também pertences das vítimas. Mas teve um caso de furto aí na região central do Rio Claro, ontem 11h45 da manhã. A vítima foi um rapaz de 19 anos de idade. Ele acabou tendo a sua bicicleta furtada, hein? Em plena luz do dia, lá ao lado do bicicletário. Cortaram a corrente, até isso fizeram. Tá pedindo a um aí na região central. Bem próximo da região central, aconteceu um roubo contra transeonte, ontem às sete e meia da noite. A vítima, um rapaz também de 19 anos. Ele foi rendido por um assaltante que fez ação de estar com uma arma de fogo e acabou roubando o celular da vítima. Fugiu logo em seguida. Mais informações, mais ocorrentes, daqui a pouco durante a nossa programação e também no nosso blog de informação policial, no Jornal Cidade.net. E você também pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar youtube.com.br. Jornal Cidade e fazer a sua inscrição. Jornal Cidade e fazer a sua inscrição.